Item 26, processo 48.527.19.2006.11. Transferência em favor da Verde 8 Energia S.A. e alteração do cronograma de implantação da PCH Verde 8, otorgada pela Resolução Autorizativa 3.702 de 2012, localizada nos municípios de Santa Helena de Goiás, Acreuna e Tuverlândia, Estado de Goiás, em virtude da comercialização de energia no leilão número 6 de 2013. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Senhores diretores, os processos 26, que o secretário-geral acabou de apregoar, 28, 29, 30 e 31, são todos similares. Trata-se de adequação de cronograma, tendo em vista que todos esses processos obtiveram otorga, depois se habilitaram na EPE participar do leilão com outro cronograma, e o que se propõe aqui é a adequação do cronograma do ato de outorga àquele que foi habilitado pela EPE. O 26 tem uma única distinção, que também promove a transferência do empreendimento. Eu vou ler o processo 26, e na sequência, se não houver objeção dos senhores, solicito ao secretário-geral que chame o 28, 29, 30 e 31, onde lerei apenas a decisão, porque trata-se de fato análogo aqui ao 26. Então, por meio da resolução autorizativa 3.702, de 9 de outubro de 2012, a Alupar Investimentos foi autorizada a implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia, a PCH Verde 8, com 28,5 MW potência instalada, constituída por duas unidades geradoras de 14,25 MW cada, localizada no município de Santa Helena de Goiás, Acreúna e Tuverlândia, no estado de Goiás. Por considerar a participação exitosa no leilão 6.2013, a 1A-5, homologado em 12 de novembro de 2013, a Comissão Especial de Licitação da ANEL encaminhou os autos do processo à SCG, ressaltando que, para fins de implantação desse empreendimento, deverão ser respeitados os marcos descritos nos cronogramas físicos habilitados pela EPE, conforme o edital do leilão nº 6.2013, e a portaria do Ministério de Minas e Energia, 514-2011. A SCG, então, pela nota técnica 81, analisou o caso e recomendou a alteração do cronograma de forma compatibilizada com as previsões do edital. Então, os itens 28, 29 e 31, é exatamente isso, compatibilizar o cronograma com as previsões do edital. E agora eu vou adicionar aqui do item 26, que, por meio da correspondência 58, de 27 de março, a LUPAR solicitou nova alteração de cronograma, e agora, a novidade em relação aos outros, é a transferência da autorização para a Verde 8 Energia SA. Dessa maneira, a SCG, em complemento à nota técnica 81, elaborou a nota técnica 160, mediante a qual recomendou o indiferimento do pedido de nova alteração do cronograma, está se preservando aquele, né, doutor Elvio, habilitado pela EPE, e pela aprovação do pedido de transferência da autorização. Procuradoria-Geral, Daniel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Procuradoria. Já a manifestação também é impusida, entre 26 a 30. Nesses casos, a Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade, porque a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se do exame de transferência de autorização e de adequação do cronograma de implantação da usina para contabilizá-la com as previsões do edital do leilão 6-2013, o A-5. Constitucionante formado pela SCG na Neta Técnica 81, autorizada comercializou a energia no leilão, a energia correspondente às 13,1 MW médios da usina, com previsão de início para suprimenta para 1º de janeiro de 2018. A área técnica destacou não haver registro de débitos intrasetoriais e que a instrução está em conformidade com a 390 de 2009. Dessa maneira, por considerar a recomendação favorável da SCG, entende-se que o cronograma de implantação da usina deve ser alterado para ajustá-la às previsões do edital, conforme indicado na tabela. Então, está aqui o cronograma do ato de outorga e os mesmos marcos que foram habilitados pela EPA, e está se promovendo o ajuste devido ao êxito do empreendimento no leilão. Verifica-se que, em complemento, a SCG, por meio da nota técnica 160, analisou o pedido de nova alteração de cronograma, que foi indeferido, no que se concorda, e que a SCG, todavia, verificou que foram atendidos todos os requisitos técnicos, financeiros, jurídicos e fiscais necessários à assunção do serviço e, consequentemente, à transferência da titularidade da autorização. A área técnica destacou que foi apresentado o endosso da aposta de garantia de fiel cumprimento, em valor compatível com os exigidos no edital, e recomendou, pois, a transferência de autorização seja realizada com o comitante com a alteração do cronograma solicitado pela Comissão de Listação da ANEL. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.00.2719.2016, voto por emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de transferir a autorização para implantar e explorar a PCH verde 8, dá-lo para investimentos para a verde 8 e energia SA, bem como ajustar o cronograma de plantação da usina, aquele constante da habilitação realizada pela EPE para a participação do leilão nº 6, 2013, ANEL. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Em voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de transferir a autorização para implantar e explorar a pequena central hidrelétrica PCH verde 8, dá-lo para investimento SA, para verde 8, energia SA, bem como ajustar o cronograma de implantação da usina, aquele constante da habilitação realizada pela empresa de pesquisa energética, para participação do leilão nº 6, 2013, ANEL. Próximo item.